Como estão? Eu estou entre um procedimento cirúrgico e outro e eu quero responder uma pergunta que estão fazendo seguidamente. Qual o melhor vinagre de maçã para ser consumido? E se realmente tem todos esses benefícios que muitos estão citando em rede social? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do antes. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Se inscreva no canal. Tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Clica aqui onde diz inscrever-se, é gratuito. Se você clicar no sininho, você vai estar ativando as notificações e você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos como esse, que é inédito. E também o pedido de sempre. Se puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like, dê um joinha. Isso é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Não esquece que o nosso Planeta Intestino só traz informações com comprovação científica. Por isso que muitas pessoas gostam das nossas opiniões, porque nós não trazemos aqui opinião do doutor Fernando Lemos. O que nós trazemos aqui é embasado em estudos científicos e em instituições muito sérias que não iriam publicar coisas que não têm veracidade. Pessoal, antes de mais nada, vinagre de maçã. Nada mais é do que o suco da maçã fermentado. Na verdade, teoricamente, poderia ter vinagre de qualquer fruta, desde que fermentasse. Por exemplo, como tem o vinagre de uva, poderia ter vários tipos de frutas, mas o vinagre de maçã é um dos mais estudados, é um dos mais frequentes citados na literatura, com alguns benefícios. Na verdade, tem muitos benefícios que são citados que não têm evidência científica. Mas, na verdade, o que eu posso dizer para vocês? Primeiro de tudo, o vinagre de maçã, o que eu vou citar até o final do vídeo. Na verdade, ele não tem caloria, ou seja, não vai te engordar. Ele não tem conservantes, que fazem mal para o nosso organismo, que acabam inflamando o nosso trato digestivo e no intestino. E ele não tem sódio. Quando falam em sódio, lembra-se de sal, que é coisa que pode demaciar e aumentar a pressão até ele não tem. O vinagre de maçã tem muitos benefícios, mas eu quero citar principalmente três deles. Os mais importantes e mais estudados. Primeiro, ele é muito importante para o controle da pressão arterial. Para aquelas pessoas que têm a pressão arterial um pouquinho acima do normal, que nem tomam medicamento ainda, ele vai ajudar a controlar. E mesmo para pessoas que são hipertensas, como tem pessoas hipertensas no mundo, é uma doença mais prevalente do mundo. E, na verdade, ele vai te ajudar a ter um controle pressórico melhor, sem precisar você ficar aumentando dose ou acrescentando outros tipos de medicamentos. Olha só que interessante. A relação de sódio para potássio, sódio é sal. E potássio, dos nossos antepassados, com a alimentação dos antepassados, diga-se assim, 80, 100 anos, 200 anos atrás, era mais ou menos uma proporção de sódio para uma de potássio. Sabe quanto que é a proporção atual, devido a essa alimentação cheia de sódio, muito refinada, das pessoas atualmente? 5 para 1. 5 de sódio para 1 de potássio. E o que nós falamos em relação ao sódio? Sódio levanta a pressão. Sódio é demacia. Sódio aumenta o volume extracelular. E tudo isso faz com que dê uma cascata na parte circulatória, que vai prejudicar a parte cardiovasculária e, com isso, levantar a pressão arterial. Então, quando você consome o vinagre de emação correto, na quantidade certa, ele consegue baixar a proporção para 2 para 1, ou, às vezes, até 1 para 1. E voltar como deveria ser a proporção, nós chamamos de hidroeletrolítica, certo? do sódio e do potássio. Então, para controle da pressão arterial, ele é muito importante. A segunda coisa que é muito estudada, ele ajuda a baixar a glicemia, o açúcar no sangue. Tanto para pessoas que estão pré-diabéticas, como para pessoas que são diabéticas, que tomam medicação, ou que fazem insulina, para ajudar a ter um controle glicêmico. Isso é muito estudado. Ele aumenta a sensibilidade da célula à insulina. O que a insulina faz? Ela pega o açúcar que está circulando e coloca para dentro da célula, para não ficar circulando no sangue. E também, o vinagre ajuda a que pega esse açúcar do sangue e deposita também nos músculos, no tecido muscular. Tudo isso fazendo com que a glicose baixe. E quando você consegue isso, você evita os picos de insulina. O pico de insulina é uma coisa que ajuda a levar à falência do pâncreas. E lembra que quem produz a insulina é o pâncreas. E lembrando também que esses picos de insulina auxilia muito a quê? A ganhar peso. Aumento de peso, a lipogênese, deposição de gordura nos nossos tecidos, em barriga, em coxa, nos braços. E o terceiro benefício muito estudado, eu vou citar só esses três principais, é ajuda no controle da obesidade. Quem está sobrepeso. Porque ele aumenta a saciedade e ele também aumenta o metabolismo. Olha que interessante essa pesquisa que foi feita na Universidade dos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi em Ohio. Pessoas que consumiram vinagre de maçã de forma correta, e o vinagre de maçã correto, que logo eu vou citar qual que é, sem mudar hábito nenhum, sem fazer atividade física, perdendo de 2 a 3 quilos em 40 dias. E pessoas que usaram vinagre de maçã na quantidade correta e fizeram atividade física, perderam até 7 a 8 quilos em 40 dias. Que interessante, né? Então, esses três benefícios são extremamente bem estudados. Já quero dizer um outro detalhe. Quem que eu não recomendo usar o vinagre de maçã, por mais que seja o vinagre de maçã correto e na quantidade certa que eu vou te passar. Primeiro, pacientes nefropatas, pacientes que têm problema de funcionamento dos rins, creatinina, ureia, porque na verdade o vinagre de maçã ele é rico em potássio. E pessoas que têm problemas de rins têm dificuldade de excretar o potássio. E potássio muito alto em pessoas que não conseguem excretar pelos rins pode levar a uma condição muito grave chamada hipercalemia, que é o aumento do potássio que pode levar até a parada cardíaca. Então, quem tem problema de rins não utiliza ou fale com o seu nefrologista se ele libera. Segundo, que eu não recomendo, pessoas que têm problemas gástricos, problemas de doença do refluxo gástroesofágico ativo. Quem tem úlcera de estômago, úlcera do adenal, quem tem esofagite, quem tem gastrite de segundo, terceiro grau ativo, tem que usar, porque o vinagre de maçã, pessoal, ele é um ácido, um ácido acético. Então, nessas pessoas, eu também não recomendo. E a terceira classe de pessoas que eu não recomendo são pessoas que usam remédio para epilepsia e para convulsão. Exemplo, hidantal, cardenal, fenobarbital, estou falando na relação do nome comercial e o nome genérico. Esses eu sugiro você evitar. Outra coisa, por mais que você escute aqui em redes sociais, nunca consumam vinagre de maçã de manhã em jejum. Nunca. Não é a minha recomendação. A horária seta no vinagre de maçã é às 11 horas da manhã ou às 17 horas. Ou pode ser até nesses dois horários. Qual a quantidade correta do consumo de vinagre de maçã e qual o vinagre de maçã para você comprar? Vamos lá. Uma colher de sopa do vinagre de maçã em 150 ml de água. Podemos chegar a duas colheres de vinagre de maçã em 200 ml de água. Mistura, mexe e toma às 11 horas da manhã. Pessoas que querem tomar uma dose um pouco maior para ter os benefícios mais exacerbados que não tem contraindicação pode usar essa mesma quantidade de manhã às 11 e às 17 horas. Mas sinceramente dizendo para vocês tomando só uma vez por dia uma colher em 150 ml de água ou duas colheres com 200 ml de água está mais do que bom para alcançar esses benefícios que eu citei a pouco. Pessoal, e outro detalhe. Estão me perguntando muito, doutor, diz a marca. Qual o vinagre de maçã usar? Diga qual marca que o senhor usa. Primeiro que é tudo. Não adianta de nada comprar esses vinagres de maçã que tem em mercados, em hipermercados, em supermercados. Não adianta nada. Não adianta. Não é esse vinagre de maçã que eu estou citando aqui para vocês. O vinagre de maçã você tem que comprar em lojas, em casas de produtos naturais. Tem alguns mercados maiores que vêm em produtos orgânicos porque o vinagre de maçã tem que ser um vinagre orgânico que não seja pasteurizado, que não seja filtrado. Tanto que o vinagre de maçã orgânico ele é um pouco turvo. Ele não é que nem esses vinagres de maçã que você compra com conservantes e acidulantes que você olha lá e ele é bem transparentezinho. Não. Ele é um pouco turvo. e muitas vezes tem um resíduo no fundo da própria maçã esse é o vinagre de maçã correto. Então eu não vou dizer marca para vocês. Você tem que achar um local que vende vinagre de maçã orgânico, não filtrado, não pasteurizado e que a concentração de ácido fique entre 4% a 6%. Ok? É só você procurar na sua cidade. É procurar em casa e loja de produtos naturais. eu sei que tem mercados que tem uma aula específica de produtos orgânicos que já estão vendendo esse vinagre. Ele tem muitos benefícios. Se você não tem contraindicação, eu sugiro você utilizar. Pessoal, não é possível você não estar nos seguindo no nosso Instagram. Eu trago um conteúdo diferente do que eu trago no YouTube. Lá tem grandes artigos, coisas do meu dia a dia que tem beneficiado muitas pessoas. Siga lá. É dr.fernando underline que é aquele tracinho rente a linha. Lemos. dr.fernando underline Lemos. Tem que ter uma marquinha azul para mostrar que é o selo oficial que é o nosso canal porque infelizmente tem muitas páginas fake do Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.